O Alacenica, o brabe é esse Muito respeito com esse nome, DJ Alacenica, entendeu? É muita putaria É que você gosta muito É que você gosta muito Tem que você gosta muito É que você gosta muito É que você gosta muito É que você gosta muito Tenta com a bunda no alto É o impacto da minha mão Batendo na tua bunda 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 O Alacenica, o Alacenica, o brabe é esse Muito respeito com esse nome, DJ Alacenica, entendeu? É muita putaria É que você gosta muito É que você gosta muito É que você gosta muito Tem que você gostar muito É o impacto da minha mão Batendo na tua bunda Batendo na tua bunda BATENDO NA TUA BUNDA